Começando esse vídeo... Bebendo muita água, porque um dos testes caseiros que eu vou fazer hoje vai ser com a urina e esse dá muito certo. Esse dizem que não tem erro, por isso que eu tenho que tomar muita água pra dar vontade de fazer xixi. Ah, bebi a garrafinha toda. Já chega no like aí no vídeo, porque esse nenenzinho merece, não é prisão de ventre, é um bebê mesmo, tá? O William está convicto que é um menino, né? Cara, na verdade assim, eu já achei que era menina, já achei que era menino, mas nos últimos dias eu fiquei, tipo assim, muito convicto e certeiro que é menino. Por quê? Tem uns três dias atrás eu tive um sonho, que eu não lembro muita coisa, mas um dos relances do sonho é que algo explodiu na minha frente, tipo assim, um balão, uma bomba, alguma coisa assim. E eu vi um negócio azul, eu não sei se era tinta ou se era papel picado, mas eu tenho certeza que era azul. E outro detalhe que eu acredito, porque a Morgana está de roupa azul, então pode ser que ela esteja dando um spoiler. Nossa, não. Mas assim, eu já sonhei que eu estourei o balão era rosa e já sonhei que eu estourei o balão era azul. Então esse negócio de sonho eu não sei porque a gente não está acertando nada, tá? Não estamos acertando nada. Mas hoje a gente vai fazer uns testes caseiros. São testes que eu pesquisei muito, muito, muito e eu vi que a grande maioria é super certo, tá? Tem 50% de chance de estar certo, 50% de chance de estar real. Mas tudo bem. Olha o tamanho dessa barriga, olha isso daqui. Eu estou dois dias sem barriga. O cara está muito grande. Vira os dois lados. Vai, qual que está maior? Comenta aqui, qual que está maior? Comenta aí, hashtag William, hashtag Morgana. Tá, vamos lá, qual que é o primeiro teste, produção? O primeiro teste é o teste do queixo. O queixo? Eu nunca ouvi falar teste do queixo. Como funciona? É só apertar o seu queixo e reparar no que acontece. Se formar uma espécie de fenda, é menina. Se não aparecer nada, é menino. Mas é o queixo da mãe ou no queixo do pai? No meu queixo. Mas aperta assim ou assim? Não, assim é. Vai, aperta aí então. Eu acho que aperta assim. Aperta aí. Tá, apareceu uma fenda. Pois é. Não, mas eu acho que é fato. Todo outro queixo vai aparecer. Não. Não. Menina. Deixa eu ver. Pera aí, vai lá, vai lá. De novo, de novo. Olha ali, ó. Não apareceu nada. Viu da morgada? É porque tu vai ver a morgada aqui, ó. É a menina. É a menina. Será que é verdade? É a menina do papai. Ou será que apareceu uma fenda porque eu sou mulher? Se você tá grávida, faz, por favor. Olha ali, cara. It's a girl. Vamos ver, ó. 1 a 0 pra menina. Agora a gente vai ver. Vamos tentar desempatar no decorrer dos próximos testes. Próximo teste é a idade da mãe com a idade do pai. Vou fazer uma soma lá aqui, ó. Soma a idade da mãe com a idade do pai. A mãe tem 23, o pai tem 25. Dá 48. Subtraia um número obtido com a soma. 48. 47. Se for para, é menino. Se for impar, é menina. E aí é 40. 47 é ímpar, ou seja, menina de novo. Gente, 2 a 0 pra menina. Ai, meu Deus do céu. E depois você tá tudo menino? A gente tá fazendo a regulação. Então nem vamos gastar dinheiro. Não precisa gastar dinheiro porque já não. A gente faz só os testes caseiros. Já vai fazer. Ó, 2 a 0 pra menina. E já comenta aqui embaixo a hashtag. É a sua última chance. Última chance de opinar se é menino ou menina. Porque o chá revelação vai ser neste sábado. E domingo, ativa a notificação aí. Domingo vai ter o vídeo aqui no canal revelando qual que era o bebê. Se é uma menina ou se é um menino. Domingo vou revelar pra vocês através do chá revelação. Tá bom? Ativa aí o sininho. Essa daqui é uma experiência que dizem que dá 80% de chance de ser verdade. Então, capaz de descobrir hoje como é que funciona. Por que que ela tem chance de ser verdade? Porque é feito com a urina da mãe. Ai meu Deus. Com a urina da mãe. Eu gosto de um cheiro aqui nesse chão. Ô cara, eu cheiro ruim. Ai, eu não vou cheirar isso. É feito com a urina da mãe. E provavelmente é na urina que vai medificar algum hormônio lá. Se é menino ou menina. Então acredito que seja por isso, beleza? Como é que funciona? Você vai precisar de um repolho roxo. E o que que eu fiz? Eu esquentei o repolho roxo. Cozinhei ele na água fervente normalmente. E ele tá aqui. Isso aqui é só o líquido do repolho. O repolho foi jogado fora, tá? Isso aqui é o líquido. Eu preciso misturar metade do repolho, do líquido do repolho, com metade da minha urina. E se der a cor mais avermelhado ou rosa é menino. E se der violeta é menina. Tipo, roxa, violeta, permanece na mesma cor é menina. Rosa ou avermelhado é menino. Entendeu? Vai mijar no copo. Vou mijar no copo. Vou lá fazer xixi no copo. Tá, só joga fora depois esse copo. Lembra, né? Já vencou. Acredo? Já volto. Cara, a gente tá parecendo que tá naquelas aulas de ciência. Eu ia falar, tá parecendo, então não me engano de... Sabe a aula de ciência. O laboratório. Ó, a internet toda tá vendo meu xixi. Eu não vou mostrar, tá? Mas vocês sabem, né? Xixi é amarelo. Então a gente vai colocar... Amor, lembra que tem que colocar, ó, dois dedos, tá? Então dois dedos você vai ter que pôr do líquido roxo. Mais um pouquinho. Ai, tu colocou um pouquinho mais. Mas se ficar rosa ou avermelhado é menino. E se ficar roxo ou violeta é menina. Tá, mas ele demora então? Eu achei que era na hora de colocar. É, eu acho... Eu acho que foi demais do... Não, eu acho que... Eu acho que, ó, ou é rosa ou é violeta. Que cor vocês acham que é? Eu acho que isso é roxo. É, tá roxo. Porque roxo é isso aqui, ó. Ah, verdade. Isso ali. É, ele tá meio rosinha na real. Ele tá meio rosinha? Tá bem rosinha. Tá bem rosinha, ó. Olha ali, ó. Eu acho que é menino. Deixa eu tomar pra ver. Não, mas eu acho que é menino, ó. Porque tá rosa. Não acha que tá rosa? Eu sei que o cheiro tá esquisito. Cara, eu não tô sabendo identificar. Olha na internet qual que é a diferença do rosê ainda. Do violeta. Mas eu acho que é rosa. Eu acho que tá rosa. Eu acho que tá rosa. Porque se ele tivesse roxo, ele permaneceria nesse tom. Ficaria um pouco mais negro. Tá bem diferente. Não, tá bem rosa. Tá bem, ó. Tá bem diferente, ó. É rosa. É, então. É menino. Dois a um pra menino. Ah, não entendi. Rosa é menino agora? É. Rosa é menino. E se fosse roxo, ia ser menina. Se fosse roxo, ia ser menina. Cara, tá um cheiro de repolho com xixi. Tá, olha só. Nossa pontuação tá dois pra menina e um pra menino. A gente precisa desempatar. E tem um novo teste, um outro teste também com a urina. Tá? Tá dois a um e a gente precisa desempatar. Não, é tipo assim, entendeu? Vocês entenderam, né? É porque esse também é de xixi. Então vamos ver se vai empatar com esse. Com outro de urina também. Esse ou você vai dar diferente? Pô, o negócio é surreal, velho. Olha isso. E tá bem durinha já. Não é. Por isso que eu digo. Lua cheia... Ah, vai ter que olhar ali, né? Vamos ter que olhar no calendário. No calendário. Mas qual que é? Que dia criança foi gerada? Mais ou menos, né? Aproximadamente. Aproximadamente. Porque a lua cheia e crescente é menino, lua minguante e nova menina. Então, foi gerada na lua nova menina. 3 a 1. 3 a 1 pra menina. 3 a 1, né? 3 a 1. Se eu acertei a data, porque esse da lua tem que ser a data bem certinho, entendeu? Então tem que ser exatamente na data que a lua é. Pelos nossos cálculos, foi mais ou menos lá pelo dia 8 de agosto, né? 7 a 8. Eu coloquei dia 4. Não, não. É porque a gente... É, porque eu voltei de São Paulo. É, a gente teve 12 de dia. Tá com saudade. Até chorou lá em São Paulo. Ah, eu chorei em São Paulo. Ela voltou de viagem e o bebê foi encomendado. Então, ó, tá pra ser menina. Tá 3 a 1 pra menina. Agora a gente vai desempatar com o outro teste de urina. 3 a 1 e a gente vai desempatar, galera. 3 a 1. Não tá 2 a 2. 1 a 1 tá 3 a 1 e nós vamos. Desempatar. Vocês me deem um desconto, porque eu tô muito, assim, muito, tipo, sabe? Que a cabeça é lá longe, sabe? Eu não sei nem o que eu tô falando, não sei o que eu tô pensando, eu esqueço o que eu falo. Tô bem assim, então vocês me deem um desconto. Ainda mais agora que eu tô com muito sono. Esse teste, o final, mais uma experiência, é o teste do... O que é que é isso ali? Do bicarbonato de sódio. Como é que funciona esse teste? A gente vai descobrir através da urina novamente. Só isso aqui eu consegui fazer xixi. Mais um copo ou é o mesmo? É o mesmo copo. Tá, porque senão daqui a pouco nós ficamos sem copo de tanto que ela faz xixi nos copos. Eu vou ler aqui. Coloque a urina no potinho de bicarbonato de sódio. No caso, porque a gente vai fazer o contrário, porque não muda nada. É a mesma experiência. Ó, tu vai colocar ali uma colher a quantidade do xixi. Então vai ter que ser bem pouquinho, porque ela tem bem pouquinho de xixi. A quantidade tem que ser? Isso. Então ali vai ser uma... Eu acho que assim tá bom. Tá bom? Se ferver, é menino. Mas se não acontecer nada, é menino. Nossa, mas isso aí... Eu acho que vai ferver. O bicarbonato sempre ferve. Mas não vai acontecer nada? Se não... Não. Não, não pode. Eu acho que... Mexe, senão... Como não aconteceu nada? Não ferveu? Ih, menina. É menina. Menina? É menina se não ferve? 4 a 1. A gente, a menina ganhou. 4 a 1. Eu acho que na real a visão de você estava turva naquele copo, então era... Gente, não ferveu, tá. Agora começou a ferveu. Mas é bem pouquinho. Mas é porque o William chacoalhou. Mas bem pouquinho. Gente, é menina. Cara, 4 a 1 pra menina. 4 a 1 pra menina. E eu acho que é da menina naquele, mas é porque o William botou... Água demais do recolho. Pode ser, então. E eu acho que vai ficar roxo. Caraca, William. Sábado a gente vai... Eu tô ansiosa agora. Agora eu tô... Bom, deixa muito like aí no vídeo. Se inscreve aí no canal e já comenta aí se é menino ou menina. Tá bom? E é isso. Tchau.